Pessoal, aqui é o Nerd Negro chegando no canal Jogando Smite ai assim com vocês e tal O MOBA ai para Xbox Onibus Pra quem já conhece os modos o MOBA ai assim e tal A forma que se joga é bem simples e tal A diferença desse jogo aqui assim é que muitas vezes as skills elas Dão ai assim XP para todos os jogadores do grupo né Porque atrapalha um pouquinho O pessoal já está acostumado a jogar MOBA ai e tal Que foge um pouco ai assim do estilo tradicional Mas também é um jogo legal ai assim pra quem gosta desse ritmo de jogo e tal Pra quem curte ai né Pra você pegar uma galera fazer assim e tal Ou mesmo o pessoal que Se você tiver um grupo na sua casa já para jogar Exatamente com você Ou mesmo o pessoal que estiver na rede ai e tal Você consegue Automaticamente jogar legal ai assim com No modo online No modo online tá ok Lembrando que para jogar esse jogo aqui Você tem que ter uma internet de pelo menos assim 10 MB ai para Poder rodar legal o jogo tá ok Nesse jogo especial você só começa a jogar ranqueado a partir do nível 30 O que é muito difícil ai assim e tal O pessoal já está acostumado a jogar MOBA O pessoal já está acostumado a jogar MOBA Que pode jogar ranqueado a partir do momento que ele começa a A mestrar os jogadores e tudo mais e tal A partir do nível 5 e tal Aqui não nesse jogo Somente a partir do nível 30 você começa a A ter ai assim tal coisa para você poder Crescer mais e mais né Como tem muita gente que entra e não sabe jogar Os caras veem que está perdendo Eles começam a pedir ai para assim e tal E tem certos modos que não é só matar os personagens pessoal Não é um jogo tipo de nascer de guerreiro né O jogo MOBA na verdade é aquele jogo que você vai conquistando terreno Vai conquistando ai assim locais E você vai chegando e o objetivo é derrubar a torre dos seus inimigos Tem campeonatos ai no mundo inteiro ai assim Sobre esse tipo de jogo né Tem crescido mundialmente ai assim e tal E tem tido muitos fãs ai assim não só no Brasil Nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo ai Esse tipo de modalidade de jogo ai e tal Tem crescido bastante E tem pessoas ai assim nos campeonatos que tem né Que acabam ganhando até mesmo um bom dinheiro ai Eu já ouvi até de pessoas que ganharam abaixo de 60, 70 mil dólares Em campeonatos ai de jogos MOBA né Que é bem interessante ai que tem um pessoalzinho que está se profissionalizando Jogando esses jogos ai assim e indo para campeonatos Para feiras até Para feiras de game e tal Onde acabam ganhando ai assim uma boa grana ai e tal E é uma molecada bem nova né Com 16, 17 anos e tal Que tem tido tempo ai para jogar esse jogo e tem crescido ai ta ok É bem interessante Então fica ai a dica para você Que tem o seu Xbox One Pode jogar esse jogo ai assim que é bem legal Falou? Qualquer dica ai assim vocês podem deixar nos comentários Pedir para nós explicarmos ai assim Não ta falando mais sobre esse jogo Eu sou Nerd Negro Gostou do vídeo Deixe o seu like E nos ajude ai no canal Fui